Salve bombados, sejam bem vindos a mais um vídeo Eu vou compartilhar com vocês aí um pouquinho do treino de peito e tríceps que eu fiz ontem E deixa aí um comentário aí se a execução tá certa E o que vocês estão achando aí do treino, se vocês gostam de conteúdo desse tipo E vamos lá na caminhada porque eu tô no processo aí pra poder perder 12 quilos E eu vou tentar gravar um pouco de tudo isso, beleza? Dá uma força aí, tamo junto, valeu Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.